Abertura Grândula, Vila Morena, terra da fraternidade O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade Grândula, Vila Morena, terra da fraternidade O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grândula, Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grândula, Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grândula, Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena Assombra de uma zinheira Que já não seria a idade Jurei ter por companheira Grândula a tua vontade Grândula a tua vontade Jurei ter por companheira Assombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Grândula, Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade A nascente é que nasce O sol trazido pelo Douro Pelo Tejo, Pelo Guadiana Pelo grande rio da beleza E dos poetas Que trouxeram o tempo Na cova da mão Cinza de música O sol nasce doce e meigo Terno Suave se levanta no horizonte Como um cavalo cheio de canções E é uma raiz de luz Que nenhum ouro faz oscilar na balança O sol vai de nascente a poente E o poente é sempre nascente Como lábios Suprando atrás Doutros lábios O sol nasce doce e meia Meu poema Quero Cão Farejando coisas novas Treinado aos braços do Sol Para Mercúrio Para Saturno Para Plutão Para o ato de pressentir longe Uma galáxia necessária Meu poema Quero como quero Um pago de trigo Ampliando-se cada vez mais A cor do trigo Das Searas Aos olhos de Júpiter Ceifado pelo quarto minguente Desta beleza Íntima Sincera Sincera Que me enche os olhos de lágrimas Quando encubro a carne de imaginação E o meu sangue fica assim Circulando Filtrando as cinzas em Marte Feito rim E saboreando o subsolo da terra Feita veludo Setim Metal de pano Brilho de líquido Pingando no meu íntimo silêncio Sincero Que me encha os olhos de lágrimas Estes olhos que são pássaros do escuro Voando com suas pálpebras Entre as nuvens mais altas do urânio É isto Que é íntimo Cobre-te canalha Na mortalha Hoje o rei vai nu Os velhos tiranos De há mil anos Morrem como tu Abra uma trincheira Companheira Deita-te no chão Sempre à tua frente Viste gente De outra condição Terça-te ao sol Do verão Somos todos os teus cantores Da matina A canção Vem-se já o Vem-se já o Vem-se já o Esclamor Vem-se já o Esclamor Venha a maré cheia de uma ideia para nos empurrar Só um pensamento num momento para nos despertar Venha mais um braço e outro braço nos conduz irmão Sempre à nossa fome nos consome da ama-tua-mã Terça-te ao sol Do verão Somos todos os teus cantores Vem-se já o 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 Vem-se já o